Senhoras e senhores, muito boa tarde. Daremos continuidade a seguir aos trabalhos do evento de abertura da segunda fase da coleção Sistematização das Normas Eleitorais. Passo a fazer a minha autodescrição. Sou um homem de 33 anos, de cor branca, com olhos, barba e cabelo escuros. Estou usando um terno preto com camisa azul clara e gravata vermelha. Ao fundo da minha tela há uma parede de cor branca. Anunciamos a seguir a composição da primeira mesa temática, na qual será abordado o tópico Candidaturas Coletivas, desafios para o exercício dos mandatos e acompanhamento pelos eleitores. Acompanhe a mesa virtual as seguintes autoridades. Senhora assessora jurídica da presidência do DSE, doutora Lara Marina Ferreira, coordenadora dos trabalhos desta mesa. Senhora professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pesquisadora da Universidade Federal daquele estado, doutora Bárbara Lopes Campos. Senhora professora da Universidade de Itaúna e membra da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, doutora Edilene Lobo. A senhora cientista política e pesquisadora do Maré, núcleo de estudos jurídicos e Atlântico Negro, doutora Nailá Neves Melece. Também a senhora professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, vinculada à Fiocruz, doutora Jaqueline Gomes de Jesus. E o senhor professor de Direito Processual da Universidade Federal da Paraíba e ex-coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, doutor Marcelo Weick Pugliese. Exercem a função de curadoria desta mesa pela Associação Brasileira de Ciência Política. A doutora Débora Tomé, da Universidade Federal Fluminense. A doutora Luciana Santana, da Universidade Federal de Alagoas. Buscando atender às boas práticas de acessibilidade, passo a realizar a descrição do ambiente virtual desta mesa de discussões. Na minha tela à direita, há a imagem em destaque de uma intérprete da língua brasileira de sinais, uma mulher de cor negra, com cabelos e olhos escuros, que veste camisa de cor preta. À esquerda da minha tela, há seis telas menores, em que aparecem seis componentes desta mesa temática, que farão sua autodescrição em momento oportuno. Ao fundo desta tela, como mencionado anteriormente, há uma parede de cor branca. As senhoras e senhores têm a palavra a seguir para a condução dos trabalhos desta mesa a coordenadora, a doutora Lara Marina Ferreira. Muito obrigada. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todes. Eu começo pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 38 anos. Cabelo que costumava ser castanho agora, com algumas mechas douradas. Estou usando uma camisa azul. Óculos de aro escuro. Ao fundo, uma sala, uma estante branca, com alguns objetos de decoração, porta-retrato. E embaixo, uma parte em madeira. Eu quero começar a nossa primeira mesa aqui do evento, a primeira mesa temática, por cumprimentar, não poderia ser diferente, cumprimentando, portanto, em primeiro lugar, o ministro Edson Fachin e a professora Poliana Santos, por terem projetado e concretizado, com muito sucesso, esse hercúlio trabalho do projeto de sistematização das normas eleitorais. Esse projeto, que já era gigantesco na sua primeira fase, dedicada a identificar as inconsistências na legislação eleitoral, agora, na segunda fase, ele, de fato, explode e rompe as fronteiras, quando a gente recebe, portanto, o aporte de pesquisadoras, pesquisadoras, de pesquisadoras, de especialistas de todo o Brasil, nos diversos eixos temáticos do projeto, todos eles vocacionados e orientados, a partir da questão estruturante da participação dos grupos minorizados no processo eleitoral, a apresentar propostas e soluções de aperfeiçoamento do nosso processo democrático, do nosso processo político eleitoral. O tema dessa mesa, candidaturas coletivas, ele focaliza, portanto, uma estratégia muito criativa que desafia a tradicional leitura que a gente faz do processo de representação política. Sob a curadoria das professoras Débora Tomé e Luciana Santana, a mesa, candidaturas coletivas, desafios para o exercício dos mandatos e acompanhamento pelos eleitores, parte do seguinte pressuposto, estou destacando aqui um dos trechos do parágrafo descritivo da mesa, as candidaturas coletivas, instituição informal, que nasce como forma de tentar contornar outros processos informais que limitam grupos minorizados na política, problematizam esse pressuposto e impõem o desenvolvimento de soluções inovadoras que sejam capazes de dar mais qualidade à democracia. Então, para tratar deste tema, que acho que em muita medida representa todo esse esforço coletivo de apresentação de ideias novas de aperfeiçoamento do nosso sistema democrático eleitoral, nós contamos com as ilustres presenças da professora Bárbara Lopes Campos, professora Edilene Lobo, professora Nailá Neves Velesse, professora Jaqueline Gomes de Jesus, professor Marcelo Vaik, cujos currículos já foram apresentados pelo cerimonial. Após as falas de cada um deles, nós teremos um debate ao final com as questões candentes que serão apresentadas aqui na mesa. Então, sem mais delongas aqui nessa minha breve fala inicial, eu já vou passar imediatamente a palavra, primeiro a professora Bárbara Lopes Campos, pelo prazo de 10 minutos. Muito obrigada, Lara, boa tarde, espero que estejam todas e todos bem e com saúde. Meu nome é Bárbara Lopes, doutora em Ciência Política pela UFMG, professora de Relações Internacionais pela PUC Minas em Poços de Caldas. Começando com a minha autodiscrição, sou uma mulher branca de 29 anos, uso de cabelo castanho claro, uso óculos de grau arredondado, dourado, estou usando uma camisa verde e ao meu fundo há uma parede de cor branca. Eu agradeço ao ministro Fachin, à Comissão de Organização do Congresso de Sistematização das Ordem Eleitorais do PSC, pelo convite, assim como o professor Carlos Machado e a professora Poliana pelo contato. Aproveito para cumprimentar também as minhas colegas e meu colega de mesa, Jaqueline, Naila, Lara, Edilene e Marcelo, muito bom encontrá-los e encontrá-los aqui hoje. E é um prazer e uma honra estar aqui para contribuir com a discussão em torno das experiências, potencialidades e os desafios colocados aos mandatos coletivos no Brasil, que foi tema da minha tese de doutorado, da minha pesquisa de doutorado realizada no Departamento de Ciência Política da UFMG, concluída esse ano, orientada pela professora Marguise Matos, também da UFMG, e eu espero poder contribuir na construção dessa agenda tão importante. Eu fui convidada aqui hoje para abordar o tema dos partidos políticos em torno das candidaturas compartilhadas e dos mandatos coletivos, que inclusive foi um dos pontos-chave, evidentemente, da discussão que revisamos juntamente com o professor Carlos Machado, da UNB, professor Cristiano Rodrigues, da UFMG, no capítulo que foi encaminhado para publicação pelo grupo de trabalho do SME desse ano. No relatório e no capítulo encaminhado, a gente considerou, estamos considerando, que os mandatos coletivos no Brasil, eles englobam um conjunto de experiências que assumem o compromisso do exercício parlamentar na coletividade, a partir da proposição de candidaturas e de campanhas políticas inovadoras, e que embora a literatura que a gente tem na América Latina e no Brasil, até aqui, aborde, engloba em múltiplos formatos, desde a adoção de mecanismos de conflito popular, até o compromisso em torno de candidaturas compartilhadas, nós estamos entendendo que os mandatos coletivos que resultam na construção de experiências políticas co-participadas, seja por candidaturas compartilhadas ou por candidaturas individuais, mas que constroem campanhas coletivas, compõem uma nova modalidade que emerge no Brasil a partir de 2016. E aí a gente parte das eleições de 2016, 2018, 2020, então, com uma expansão dessas experiências nos últimos ciclos eleitorais. Isso tem sido identificado, identificamos nesse último ciclo pelo menos 313 candidaturas propostas em 2020, então, um salto de 80% das candidaturas que a gente tinha até então, que trazem, que estão trazendo, né, dialogando e construindo a partir dessas novas modalidades. E essas tentativas também, não só da emergência que a gente tem observado, mas as tentativas de alguma interferência jurídica nesse processo em candidaturas nas últimas eleições, como em candidaturas coletivas em municípios de Pernambuco, a regulamentação também de candidaturas em mandatos coletivos, a gente vai observando que isso forma cada vez mais relevante. Então, é só para expandir um pouco esse tópico também, que eu acho que vale a pena, a tentativa de impugnação da candidatura coletiva da nossa cara pelo Ministério Público do Ceará, a candidatura coletiva de vereança de mulheres negras, periféricas, filiadas ao PSOL, que foram eleitas em Fortaleza nas eleições municipais de 2020, a proibição também do registro do nome de uma candidatura coletiva liderada pela Laila Andrade, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, uma pré-candidatura filiada ao PT do município de João Alfredo, que teve o seu pedido de registro negado por ter requerido o uso na urna, o uso da urna eletrônica no nome como registro de juntas, mimetizando e se aproximando também da experiência das juntas que foram eleitas, co-candidatas, co-candidatas, a deputada estadual do Estado de Pernambuco, que estão revelando então para a gente essas incertezas, é muito do que a gente tem conversado ao longo desse ano, então essas incertezas e inseguranças que cercam as experiências na falta de uma regulamentação própria. Essa ausência clara de regras também sobre a permanência, troca ou saída de coparlamentais que tem levado a algumas possíveis tensões dos mandatos coletivos eleitos nesses anos recentes, tanto internamente quanto externamente, na relação do mandato também com o seu eleitoral, implicando em algumas inconsistências diante de modalidades mais informais, a gente tem pelo menos dois exemplos disso, a saída da deputada federal da hora Carolina da Gapinetona de Minas Gerais em 2020 e a expulsão também da co-deputada Raquel Marques da mandato ativista de São Paulo. Então, tendo em vista essa necessidade, essa insegurança, essa imprevisibilidade, a gente está considerando aqui que para fins de conceituação, avançando na identificação dessas experiências, a gente entende que os mandatos coletivos resultam de construções de experiências políticas co-participadas, como eu citei o ministro da minha fala, seja por candidaturas compartilhadas ou candidaturas individuais que estão construindo esforços de campanha coletiva. Então, a gente está reconhecendo pelo menos essas duas modalidades. Então, a partir da eleição, essas iniciativas estruturadas, a partir desse modelo, contam com protagonismo, sim, de co-parlamentares na gestão dos mandatos e se envolve incorporação dos co- e das co-deputadas na equipe de gabinete, participação dessas na rotina parlamentar, definição de dinâmicas decisórias entre a equipe, entre o grupo e distribuição, de fato, de responsabilidades e de deveres políticos. Então, a gente acredita que esse debate em torno da regulamentação dessas experiências é extremamente importante na tentativa de ampliar essa possibilidade no âmbito política eleitoral, incidindo também sobre a democratização da representação política e da dinâmica partidária, que é o ponto que a gente vai entrar agora. Então, se a gente tem, se a gente está mantendo essa problemática em vista, o que a gente tem aqui em relação, até então, das iniciativas de regulamentação? A gente tem a PEC 379, de 2017, que busca regulamentar as candidaturas dos mandatos coletivos, da deputada federal Renata Abreu, do Podemos, que insere um parágrafo no artigo 14 da Constituição, para possibilitar o mandato coletivo no âmbito do Poder Legislativo, mas sem nenhuma especificidade em torno dessas modalidades. A gente tem o PL 4724, de 2020 também, a pensada o PL 4475, de mesmo ano, na verdade, de autoria do deputado André Figueiredo, do PDP, que está dispondo do exercício coletivo do mandato eleito, no Poder Legislativo, e o PL, ele vai enfatizar a importância da criação de um estatuto inteiro, para estabelecer os critérios de composição das chaves, e estabelecendo que esses critérios cabem ao partido político. Então, delimita as experiências a essa modalidade de um mandato compartilhado especificamente, e restringe, de certa forma, a composição das experiências, se a gente for olhar para os mandatos que a gente tem hoje em vigência. até porque a gente está admitindo que os mandatos coletivos, eles podem ser originados de candidaturas individuais, certo? Como a gente disse até então. Então, que estão assumindo esse compromisso durante a candidatura e a campanha. E a gente tem mais recentemente também o PL 111 de 2021, que institui o código, o novo código eleitoral, foi toda a discussão que a gente teve no GP desse ano, com a relatoria da deputada Margareth, do Progressistas, o que eu acho que é interessante chamar a atenção também, que é uma proposta de regulamentação das candidaturas coletivas, que também confere autonomia aos partidos para definição dos requisitos e da sua modulação. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção para a gente aqui hoje é que, olhando então para essa necessidade, para essa demanda, mas olhando para as propostas que a gente tem até então de regulamentação, todas essas iniciativas, elas parecem na contramão, pelo menos das primeiras experiências que emergiram em 2016 e 2018. Se a gente olha para São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Porque as candidaturas, elas não iniciaram um ocupado partidário. Elas não passaram necessariamente pelas vias partidárias tradicionais, pelo contrário. Elas foram gestadas em outros espaços, por meio de outras ferramentas sociopolíticas, para que, quando prontas, elas procurassem um vínculo partidário para concretizar a candidatura. Então, minimamente, é importante que a gente reconheça, que a gente olhe para essas experiências, que a gente compreenda em profundidade essas experiências, pelo menos até agora. Então, diante dessa constatação, acho que é importante a gente ressaltar que o princípio de mandatos coletivos, ele parte da percepção sobre a necessidade de subverter os arranjos de indicação de candidaturas atualmente em prática pelas instituições partidárias, configurando nas suas atuações pelas lideranças partidárias também. O que a gente vê muito nas experiências que a gente tem estudado e acompanhado é que, de certa forma, a candidatura coletiva é uma forma de furar a fila do partido até, para viabilizar candidaturas, viabilizar candidaturas de grupos tradicionalmente excluídos desse espaço, que talvez sozinhos, talvez de outra forma, não conseguiriam esse acesso, pelo menos não naquele momento. Então, a discussão sobre a regulamentação de mandatos coletivos, ela deve ter em conta essa tensão inerente, essa estratégia, que pode ser também uma estratégia momentânea, mas é uma estratégia que está sendo mobilizada para viabilizar essa ocupação desse espaço político. Então, há essas demandas de maior inclusão que são mobilizadas por esses novos formatos nessa promoção de candidaturas e da execução dos mandatos também. Então, a gente entende que os mandatos coletivos, eles podem ser, sim, enquadrados como um potencial de inovação para oxigenar o cenário da representação política, incluindo pessoas e grupos tradicionalmente excluídos desse espaço, ganham força eleitoral, sim, na coletividade, a gente tem evidências disso, trazendo importantes contribuições democráticas à política, mas é importante, é necessário a gente considerar as interações dessas novas formas de organização com os princípios presentes nas operações legais mais recentes, quanto a essa dinâmica eleitoral. Então, o fim, por exemplo, das coligações proporcionais que têm por intuito reduzir o número de partidos, do qual é possível resultar em partidos mais fortes, como a gente tem discutido, mas também onde as lideranças partidárias podem exercer ainda mais controle sobre os seus membros. Então, quais consequências que isso traz também para a proposição dessas candidaturas coletivas? Se a gente olha para essa modalidade que a princípio está fugindo ou que vai paralelamente e na via também da liderança partidária. Então, é importante a gente trazer esses pontos. Eu acho que a gente já fornece uma boa discussão para a reflexão, pontos que a gente pode aprofundar, questionar e dialogar em torno para o nosso encontro de hoje. Mas eu vou ficar também aqui nessa minha breve fala inicial para não extrapolar o tempo. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela atenção. Fico à disposição também para aprofundar o diálogo a partir das perguntas. Muito obrigada. Obrigada, professora Bárbara, que acho que já toca em uma das questões que, inevitavelmente, a gente vai voltar ali no debate, que é esse delicado arranjo que se estabelece entre as candidaturas e a forma de atuação tradicional dos partidos. Elas, obviamente, desafiam a forma como, tradicionalmente, os partidos se organizam. Então, também aqui, para tentar manter a cadência do evento e não correr em atraso, já vou passar imediatamente a palavra para a nossa próxima expositora, professora Edilene Lobo, que também tem o prazo de dez minutos para a sua exposição inicial. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, inclusive aqui nesse painel. Cumprimento vocês na pessoa de Lara, que certamente repassará esses cumprimentos às autoridades e servidoras e servidores que oportunizaram esse evento. Eu sou Edilene Lobo, advogada e professora, sou de um programa de pós-graduação em Direito, no ambiente do qual pudemos, eu, com o meu grupo de trabalho, discutir esse assunto que se coloca de modo tão extenso nesse painel. Aqui, nós vamos tratar muito pontuadamente do registro de candidaturas coletivas e destacar que o que até agora o sistema de justiça apresentou como impossibilitador de registros, na verdade, comporta o debate que nós oferecemos e pode, deve ser superado. Eu sou uma mulher negra de tés morena, estou sentada vestindo uma blusa azul, sentada contra uma parede em que há prateleiras com livros. nesta prateleira alguns relógios, eles relógios, que nos contam do tempo. O tempo que, quando falamos de candidaturas coletivas, indicam que o olhar tem que ser novo para um fenômeno novo e que, como a colega Bárbara expôs, é um fenômeno novo, exógeno às organizações partidais, um fenômeno de fora para dentro, um fenômeno, inclusive, dos grupos quase sempre, não é claro, na extensão absoluta, quase sempre um fenômeno capitaneado por grupos minorizados na política brasileira e que vem dando notícias, exemplos, de que a vida, muitas vezes, é mais forte do que a jurisprudência e a legislação formal antiga estabelecer. quando todas puderem acessar o material que nós produzimos, que será posteriormente publicado, eu espero que gostem, verão, inclusive, quais são os pontos que abrem esse debate, por que que nós situamos candidaturas coletivas como um fenômeno disruptivo que se insere na revolução tecnológica e principalmente lá neste trabalho também anotamos que é exatamente a partir da revolução tecnológica, da revolução cibernética, desse mundo digital, que essas redes formadas pelas candidaturas coletivas podem e devem se expandir. Mas, bem focada aqui no objeto da nossa conversa inicial, nós exploramos, nos detemos sobre um caso específico, o primeiro que aportou no TSE em 2020 e a partir do percurso de decisão do Tribunal Regional que indeferiu o registro daquela candidatura e posteriormente do desenvolvimento do assunto no TSE, nós fizemos a pontuação dos argumentos que sustentaram o indeferimento do nome a rigor, não era nem do registro da candidatura, mas do nome que se pretendia colocado no registro, nós, então, pontuamos os argumentos ao longo desse percurso decisório e refutamos um por um dizendo que, claro, a falta de uma legislação específica dificulta um pouco mais a aplicação na extensão desejada desse fenômeno, mas não pode impedi-lo. Por isso que nós, depois de relatar como se deu o indeferimento do registro daquele nome de candidatura, que pretendia apenas que se taxasse de coletivas. Notem que, neste caso em que nós nos debruçamos, e aqui já aproveito para cumprimentar meus colegas de pesquisa, professor Bolzã, professora Raíssa, professor Alisson, nós anotamos que apenas se pretendia o registro do nome coletivas, e destacamos que a rejeição naquele caso se fez de modo tão, diríamos nós, como pontuamos o nosso trabalho, de modo raso, que ele deixou de certa maneira fácil a refutação. Então, o primeiro argumento é de que, ao se colocar no registro de candidatura essa expressão, haveria uma dificuldade de identificação das pessoas concorrentes. Nós entendemos que não, uma vez que o próprio sistema de registro de candidaturas exige a identificação clara daquelas pessoas que se apresentam. Depois, nós também exploramos um argumento que foi dito de que candidaturas coletivas poderia ser um drible à regra da filiação partidária, e nós anotamos que não seria a hipótese, uma vez que toda candidatura exige filiação partidária prévia. Também discutimos condições de elegibilidade e de ineligibilidade que o registro de candidatura, mesmo no molde presente, ele possibilita a ferição. Tratamos de limites de gasto com as candidaturas coletivas e chegamos ao ponto em explorar fidedignidade da propaganda eleitoral e o estímulo que a lei, a despeito de fazê-lo sem esse objetivo, que o estímulo que a própria lei oportuniza a essa reunião de pessoas para a promoção de projetos políticos, quando permite, por exemplo, as chamadas dobradinhas. Nós concluímos nosso trabalho dizendo que, como lembra o poeta Belchior, o novo sempre vem. Passa da hora, portanto, que o sistema de justiça eleitoral brasileiro abra os braços ao ineditismo das candidaturas coletivas, trabalhe com a ideia, com a ciência da hermenêutica constitucional para possibilitar que o registro de candidaturas coletivas se faça sem esses cerceamentos que nós observamos, tanto no estudo desse caso específico, como de outros casos que as colegas vão trazer e a professora Bárbara pontuou inicialmente. O nosso tempo exige que seja breve a apresentação e eu fico por aqui aguardando a oportunidade de debatermos um pouco mais até para pontuarmos sugestões para o registro das candidaturas nas eleições de 2022. Muitíssimo obrigada, profico evento para todas e todos. Obrigada, professora Edilene, que também já traz um dos recortes que aparece com grande frequência na discussão sobre as candidaturas coletivas, que é a forma de registrabilidade que tem sim uma preocupação legítima de orientar o eleitor para que o eleitor tenha plena ciência da escolha que está fazendo na ONU, se trata de um mandato coletivo ou não, e que bem indica a necessidade de que a gente lance olhares novos para uma perspectiva inovadora, vou pontuar aqui como um acréscimo no sistema, já a recente minuta da resolução que trata dos registros de candidatura, que pretende trazer uma solução mais adequada a esse fenômeno sociológico novo. Mas também, deixando as nossas questões para o debate, eu vou já passar a palavra à professora Naila Neves Veleci, que também tem a palavra pelo prazo de dez minutos. Boa tarde a todos, todos e todes, agradeço o convite, apresento até para poder estar aqui presente no nome da professora Laura para todos, representando a todos. Eu sou uma mulher preta de 29 anos, olhos castanhos e cabelos roxos trançados no estilo Nagô, estou usando óculos de grau escuro, uma blusa laranja listrada e no meu fundo é uma parede colorida com penas laranjas vermelhas, marrom e cinza. Eu sou cientista política, doutoranda em sociologia na UNB e pesquiso representação política negra aqui no Brasil. Me convidaram para poder falar aqui da parte de financiamento das candidaturas coletivas, como aquelas que me antecederam já informaram, devido à questão da informalidade, a questão do financiamento dessas candidaturas acabam sendo restringido a um indivíduo, então não se leva em consideração o coletivo, então não temos muito o que realmente discutir, o que precisa ser colocado é a aceitabilidade, como a professora Edilene colocou, a aceitação desses registros com toda a clareza de quem está, mas no sentido de financiamento e levando em consideração que as candidaturas coletivas são uma estratégia utilizada principalmente por grupos vulnerabilizados, é mais nessa parte que eu vou enfatizar, por quê? Porque no artigo que eu e o professor Rodrigo Portela, que também é do Maré, que é o Núcleo de Estudos e Cultura e Atlântico Negro aqui da UNB, nós trabalhamos com a questão de como a legislação, as normas eleitorais, devido ao histórico do Brasil, que teve a política do mito da democracia racial, que uma das suas maiores estratégias é a invisibilidade das estruturas, então o nosso artigo principalmente, ele pontua a necessidade da gente olhar para as normas eleitorais interseccionadas com as normas administrativas, com as normas penais, com as normas educacionais, isso porque no nosso artigo que vocês poderão apreciar, que está na coleção, nós fazemos um levantamento histórico da legislação eleitoral e vamos pontuando como que essa legislação, mesmo que não diretamente excluísse a população negra, a população indígena, pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, ela, quando cruzada com a legislação penal, que nós sabemos que tem uma seletividade penal, principalmente na formação do nosso judiciário, que é estruturado no racismo, e também com a legislação educacional que por muitos anos excluiu muito da população vulnerabilizada, principalmente quando nós levamos em consideração que tivemos em uma das nossas constituições a promoção de uma educação eugênica e que o voto dos analfabetos foi proibido até a constituição de 88, então, mesmo que diretamente na nossa legislação, nas nossas normas eleitorais, a população negra, a população vulnerabilizada, a população indígena, quilombolas e tudo mais, não estivessem ali excluídas, elas foram excluídas estruturalmente em outras normas, então, quando a gente pensa na questão do financiamento e no financiamento de candidaturas coletivas, sendo que essas candidaturas coletivas são exatamente a estratégia utilizadas por esses grupos que foram excluídas de formas indiretas nas nossas legislações e é uma estratégia para que esses grupos estejam presentes no processo eleitoral, é que nós conseguimos entender que não basta apenas discussões como igualdade ou proporcionalidade de raça e gênero como aconteceu na cobrança do ano passado, nós precisamos de uma discussão em que leve em consideração também que essas candidaturas que são protagonizadas de forma coletiva por mulheres, por negros, quilombolas, indígenas, LGBTs, elas já são candidaturas que já vêm desabilitadas financeiramente e a gente precisa entender que o financiamento é um dos fundamentos principais para o sucesso de uma campanha, ele garante a questão de segurança, garante a questão da propaganda e precisamos levar em consideração que grupos vulnerabilizados já começam as suas campanhas de forma inferiorizada, de formas prejudicadas, principalmente quando a gente olha para como são tratados os mandatos, por exemplo, de mulheres negras trans, que são as que mais sofrem violência, então, garantir um financiamento igualitário para uma candidatura que é mais vulnerabilizada, que precisa de mais segurança onde está, e ainda mais, uma candidatura que é coletiva e que reúne vários grupos vulnerabilizados e perseguidos, e aí eu já entro num ponto que é a própria questão de candidaturas de indígenas e quimambolas que têm que enfrentar, além da insegurança, a insegurança normal da sociedade ainda enfrenta uma insegurança devido às disputas de terra, demarcação de terra, são candidaturas que precisam lidar com uma legislação e com um judiciário que se utiliza muitas vezes de um privilégio para não permitir o direito político, o direito de se candidatar dessas candidaturas, então, aí a gente também tem uma necessidade de um recurso de advocacia maior para essas candidaturas, então, quando a gente está falando de financiamento de candidaturas coletivas, nós temos que levar em consideração a vulnerabilidade dessas candidaturas e dos grupos que compõem essas candidaturas e da necessidade deles de precisarem de mais recursos, sendo que exatamente essa inovação criativa de se utilizar essa estratégia das candidaturas coletivas é exatamente para tentar burlar os partidos que em suas dinâmicas mais tradicionais têm a tendência a privilegiar homens brancos, levando em consideração que eles sempre foram os que já estavam aí, então, quando o privilégio do financiamento é normalmente para a reeleição, quem recebe mais recursos primeiros, os critérios primeiros dentro dos partidos são para as reeleições e essas reeleições elas têm cor e gênero, então, quando a gente discute a questão de financiamento exatamente de minorias políticas e dessa nova inovação criativa que é as candidaturas coletivas, nós precisamos levar em consideração que já é uma estratégia para se burlar esse status quo que já está aí de candidaturas e quando a gente fala de financiamento, nós precisamos pensar que esse financiamento não pode ficar apenas na autonomia dos partidos, é preciso uma regra para poder se controlar, é preciso uma regra para poder se distribuir de forma equitativa e principalmente porque nós precisamos levar em consideração que o Estado deve uma reparação, não adianta apenas a gente tentar igualar, sendo que o Estado no passado foi ele que prejudicou, foi ele que fez um código penal totalmente estruturado em racismo, em patriarcado, foi ele que fez uma legislação educacional, uma legislação administrativa que cria mais e mais obstáculos para grupos vulnerabilizados, então cabe sim, é papel do Estado sim, é fazer esta reparação e no caso do financiamento não basta apenas uma proporcionalidade, como se os números não tivessem transversalizados por outras questões e outras estruturas, as candidaturas já chegam vulnerabilizadas e cabe então ao Estado que no passado forçou essa vulnerabilidade ele fazer essa reparação de uma forma equitativa no financiamento. Eu encerro por aqui, espero continuar mais à frente no debate com mais perguntas, porque como vocês vão ver, ter a oportunidade de ver em toda coleção, essa é uma discussão que brilhantemente está em toda coleção e que por mais que eu tenha falado de forma mais breve aqui, nós conseguimos trazer em artigos, em constituições e os leis, toda essa discussão e como a interseccionalidade é extremamente importante para a discussão de candidaturas de grupos vulnerabilizados. Obrigada. Obrigada, professora Naila, que bem alerta para o problema de que a gente continua a endereçar para as campanhas um olhar de padrão de normalidade, ou seja, o próprio cálculo do recurso financeiro que será necessário ou não para uma campanha é feito a partir de uma campanha retirada como padrão de normalidade sem enxergar necessidades específicas, por exemplo, com a questão da segurança, que os grupos vulnerabilizados precisam lidar, com a questão da territorialidade para algumas das categorias, então, que já anuncia um problema central para a gente voltar a ele depois no debate. Seguindo aqui, então, com a nossa mesa, vou passar agora a palavra para a professora Jaqueline Gomes de Jesus, que também tem dez minutos para a sua exposição inicial. muito obrigada, Lara, saúdo você, professora Lara, querida companheira de grupo de trabalho, professora Poliana, os colegas, as colegas do nosso grupo de trabalho acadêmico, junto à sistematização das normas eleitorais, demais participantes da mesa, e o ministro Edson Fachin, excelentíssimo ministro, em nome de todas as pessoas que fazem a justiça eleitoral. Eu compus junto ao grupo de trabalho um relatório que foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, com vistas principalmente nessa dimensão das intersecções que a Naila trouxe, pensando em questões de gênero, raça, população negra, particularmente, mulheres, mas com foco em população LGBTI e mais, pensando nas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e assexuais, que têm historicamente impedido o acesso a direitos fundamentais em nosso país. O grupo foi composto principalmente por três estudantes, orientados meus, Júlia Pereira Bueno, Fredson Oliveira Carneiro e Nelson Solteiro Cotinho Neto, os quais eu também saúdo aqui. E a todos que nos escutam e que nos acompanham, que nos veem, quem nos segue aqui. Eu sou uma mulher negra, trans, eu estou usando o cabelo black power, curto, com brincos de capim dourado, óculos de aros redondos dourados, batom vermelho, um vestido cor-de-rosa com um fundo, um biombo branco de bambu. o tema da participação política para os grupos que nós estamos chamando aqui de grupos minorizados, envolve principalmente em nosso país, além das discussões que já trouxemos aqui, por meio de Bárbara, por meio de todos os colegas que falaram antes de mim, mulheres, negras, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTs. Eu vou focar aqui nessa participação particular da população LGBT e a mais. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele estabeleceu que o tema da participação política de todas, todos os eleitores no pleito e no exercício do direito ao voto e a votar e a ser eleita, eleita, tem uma vinculação direta com a ideia mesma de valorização da dignidade da pessoa humana. Então, nós observamos que, apesar dessa determinação que é constitucional, o vínculo entre participação política eleitoral e valorização da dignidade humana estabelecida pela nossa Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 1988, certos grupos historicamente discriminados chamados de minorias, no caso da população LGBT, uma minoria demográfica, ao contrário de populações como a população negra, mulheres, que são maiorias demográficas, mas que ambas são afetadas historicamente por discriminação negativa, por exclusão de direitos, por falta de isonomia, por terem que enfrentar mais obstáculos para chegar aos mesmos pontos de grupos valorizados historicamente, uma sociedade machista, racista, LGBTfóbica, esses grupos chamados de minorias no sentido político, nós compreendemos enquanto minorizados e que mesmo os intelectuais, os pensadores acadêmicos pensando sobre os temas dos movimentos sociais, nunca tiveram muito interesse em compreender a relação entre os movimentos sociais e as lideranças políticas partidárias neste país. Então, nós vemos inclusive uma lacuna na produção de estudos sobre essa relação, sobre a relação entre movimentação social, que nós sempre tivemos no Brasil, enquanto Brasil, desde as primeiras resistências dos povos indígenas, dos povos ameríndios, originários de Pindorama, que é de Terra das Palmeiras, que vai se tornar Brasil, as invasões, as ocupações europeias, até as resistências afro-brasileiras, negras, resistências de mulheres, de japoneses, LGBTs. Mas pouco se viu a relação desse tema com as agremiações partidárias. A baixa produção é um sintoma disso. E a inexistência, na concepção de muitos, de relações estreitas entre movimentos sociais e partidos políticos, particularmente quando falamos da realidade das pessoas LGBTI+. Como se fossem compreendidas fora da hegemonia sexual e de gênero cisnormativa, relativa a uma identificação com o gênero que foi atribuído ao nascimento, ou uma hegemonia heteronormativa, que tenta compreender todas as sexualidades a partir do olhar de uma única forma de pensar sexualidade presa a um modelo monolítico de heterossexualidade. E que, como alguns autores têm trabalhado e, principalmente, militantes, têm questionado em diferentes aspectos, população LGBT, e é uma pauta que vem também de um diálogo com o movimento feminista, a população não se encontrava na esfera das decisões públicas. O debate sobre gênero e sexualidade não cabia no processo eleitoral, na concepção de legisladores, na concepção de muitos militantes, na concepção de acadêmicos, de modo que a participação política do grupo da população LGBT, que é diversa etnicamente, que é diversa etariamente, inclusive sexualmente em termos de gênero, sempre se entendia que pensar gênero e sexualidade na participação política com foco em população LGBT somente atrapalharia a eficácia da democracia brasileira, como se fôssemos ainda hoje empecilhos para o modelo democrático que se sonhou para este país, que necessariamente exclui corpos que não sejam do sujeito dito universal, em geral, o homem branco, cisgênero, supostamente heterossexual, casado com filhos. Bem, mas desde os anos 70, com o surgimento do moderno movimento que nós chamamos hoje de LGBT, houve várias articulações no campo político, no campo partidário dos sindicatos e houve grandes enfrentamentos e resistências, principalmente durante a ditadura militar, durante o período que se iniciou em 1964. Essas resistências, essas lógicas de, eu estou chamando aqui, cis-heteronormatividade, compreende o conjunto de crenças de superioridade sobre sexo, gênero e orientação sexual que fundamentam práticas cotidianas de invisibilização e estigmatização de pessoas LGBTI, essas enfrentamentos e resistências levaram nos anos 90, agora, do século XX, a uma emergência sem precedentes de uma visibilidade política da população LGBTI a mais. nós tivemos resistências, inclusive dentro de partidos, figuras fundamentais e também nossos primeiros assassinados dentro do contexto da violência política de gênero, quando a gente pensa a população LGBT. Vale ressaltar o caso do virado Renildo José dos Santos, que foi assassinado em Coqueiro Seco, Alagoas, em 1993, por ser um homem cisgênero gay, ele foi espancado, sequestrado por policiais e inimigos políticos, assassinado de forma bárbara por meio de amputamento, amputação, arrancaram sua cabeça, o castraram e o corpo foi encontrado boiando no rio. Levou décadas, não foram anos, foram décadas para que os responsáveis fossem alvo da justiça. E nós vemos nessa trajetória que nem começa com o Renildo, começa com as primeiras embarcações que chegam aqui em Brasil, passa por o Renildo e chega aqui a momentos e resistências como de Corpus Marielle, como da nossa vereadora Marielle Franco, que foi executada. Uma mulher negra, favelada, LGBT. Então, nós tivemos alguns avanços por conta da ação do movimento social, mas ainda precisamos avançar muito mais com marcos legais como em 2004, o Programa Brasil Sem Homofobia, vários programas de direitos humanos e hoje com nomes como da deputada estadual pelo Estado de São Paulo, Érica Malunguinho, co-deputados Rubião C. Lima, Érica Hilton, integrantes da mandata coletiva da Juntas. E no caso da Rubião C., da mandata ativista em Pernambuco. Então, as candidaturas coletivas nesse momento, focando nessas figuras de mulheres negras, pretas, mulheres trans, travestis, negras, principalmente, foram fundamentais. E tem uma relação, não por acaso, que foram eleitas, essas que eu citei, em 2018. Ou seja, numa data muito importante institucionalmente, que quando o próprio Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso do nome social nos títulos eleitorais, a partir da eleição de 2018. E nós observamos agora, nas eleições municipais de 2020, um recorde de candidaturas LGBTI+, que envolveram, aproximadamente, segundo o Vote LGBT, uma iniciativa de mapeamento pela internet, 90 pessoas LGBTI em 72 cidades distribuídas por 17 estados, sendo que as mulheres lésbicas, bissexuais, trans, travestis, intersexos, foram, muitas vezes, eleitas com maior número de votos. Nesse sentido, buscando uma conclusão, o nosso tempo é bem curto, a população LGBTI tem demonstrado que a própria institucionalidade democrática, a própria ideia de democracia representativa, tem vários limites. E sempre mostrou uma tolerância à violência política de gênero contra nossos corpos. Não podemos pensar a violência política de gênero apenas para corpos, mulheres cisgêneras, temos que pensar nas mulheres cisgêneras em toda a sua diversidade de cor, nas mulheres trans em toda a sua diversidade de cor, nessas dimensões de corpo, não-homem que têm sido colocadas como aquelas que não ocupam lugar político. Então, nós temos avançado no sentido de que resistimos a mais violências, como Bárbara já colocou, contra nossos parlamentares, ameaças diretas de assassinato e de estupro a parlamentares eleitos como a Erika Hilton, Carolina Iara, também de uma mandata coletiva, Beni Brioli, aqui de Niterói, que teve que sair do Brasil e voltou. relacionado a essa violência de política que não tem como não ser interseccionada entre gênero e raça, duas concepções colonialistas que ainda perseveram. Então, com a proposta, várias propostas que nosso grupo identificou com relação à população LGBT, quem quiser aprofundar, as dezenas de propostas que foram construídas, pode ler no nosso relatório quando ele for publicado no livro, que envolve, inclusive, essa iniciativa que uma série de debates junto à estrutura do TSE, junto aos partidos, sobre como a sociedade civil organizada pode articular ações relativas ao direito da população LGBT de votar. Muitas pessoas, principalmente travestis, mulheres trans, não têm acesso ao título de eleitor. Inclusive, aquelas que estão submetidas ao trabalho sexual, muitas vezes, têm o seu título IRG retidos por aqueles que exploram o trabalho delas. e muitos são policiais, nós temos que repensar a própria estrutura da segurança pública, o risco de muitos candidatos à falta de financiamento junto aos partidos. Os partidos têm que ser acionados para que não apenas nos chamem nos momentos eleitorais porque interessa eles ter uma cara mulher, uma cara negra, uma cara LGBTI, mas que estejamos nas direções dos partidos, que nós estejamos nas discussões para além dos nossos corpos, debatendo a política econômica, debatendo a nossa história, debatendo a política habitacional, debatendo a empregabilidade de trabalho, a própria economia. A regulamentação das candidaturas coletivas também tem sido um caminho fundamental e acreditamos o nosso grupo de trabalho que, mesmo que não haja possibilidade de regulamentar, acreditamos que seria o ideal as candidaturas coletivas, que exista minimamente um reconhecimento pelo tribunal de tal possibilidade e que a partir dessas candidaturas, nós entendemos que há uma oportunidade efetiva de eleição para LGBTIs. Desde já propomos, e vocês verão no relatório, ao Tribunal Superior Eleitoral, um seminário nacional relacionado ao tema para uma consolidação de saberes e experiências que permitam culturalmente normatizar essa prática. Para concluir, enfim, lembrar que, ao não garantir o acesso da população e da cidadania, nós vemos um Estado que permanece inerte e condena os sujeitos lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homossexuais, uma marginalidade, desrespeitando aquilo que a Constituição colocou como dignidade da pessoa humana, um dos preceitos mais básicos do chamado Estado Democrático de Direito. Ao garantir a nossa participação como eleitores e também como candidatos se os grupos minorizados, tornados minorias em função do preconceito, seja por raça, gênero, origem, idade, orientação sexual, habilidade física, identidade de gênero, nós resistimos ao longo dos séculos, desde as primeiras condenadas da Inquisição, desde Chicas Manipongos, Felipas de Souza, Tibiras do Maranhão, até hoje, nos apropriando de uma identidade coletiva e buscando afirmar sua presença na sociedade por meio da participação política. E desse modo, questionamos pré-condições de convivência e possibilitamos uma coexistência entre maioria e minorias no Estado Democrático, que não significa apagamento da nossa diversidade, tampouco da diversidade dos grupos majoritários, e sim uma afirmação, que a identidade brasileira, acima de tudo, é diversa, tanto internamente quanto externamente, e que sem os posicionamentos e sem a nossa presença, não teremos democracia. O Brasil também é LGBTI. Muito obrigada a todos, todas, eu termino saudando memória de um grande amigo que faleceu há algum tempo, em nome dele, João W. Nery, lembrando que, como ele escreveu no livro Viagem Solitária, nossa viagem começa solitária, mas aqui encontramos uma viagem solidária, solidária, somente solidárias, solidários, solidários, é que nós vamos realmente fazer um país democrático aprimorar, ou, quiçá, transformar essa democracia representativa para algo realmente mais participativo. Obrigada. Obrigada, professora Jaqueline, eu quero fazer um registro público aqui, da honra que foi acompanhar a senhora nas discussões lá do GT7, o quanto aprendi nessa caminhada, a senhora bem pontua a questão das candidaturas coletivas, que na medida em que elas se colocam como uma estratégia usualmente, que é usualmente recorrida pelas pessoas dos grupos minorizados, e aí, de novo, a necessidade de que a gente dê luzes a que categorias estão ocupando esses espaços, então, das mulheres, negras, pretas, de toda a questão da sexualidade de gênero e da raça, que está muito bem localizada na discussão sobre as candidaturas coletivas, com a triste constatação de que, na nossa democracia, no nosso processo político-eleitoral, a gente tem toda uma estrutura montada para o apagamento físico, concreto desses corpos, e essa é uma discussão que não tem como passar ao largo do debate sobre as candidaturas coletivas. Seguindo, então, com a nossa mesa, vou passar agora a palavra ao professor Marcelo Baic, que também tem a palavra por dez minutos para a sua exposição inicial. Professora Lara, eu renovo meus cumprimentos, minhas saudações, meus votos de saúde a todas, a todos, e queria a você, Lara, e a professora Poliana, e também ao ministro Edson Fachin, agradecer a toda a justiça eleitoral por esse trabalho magnífico que é o programa de sistematização das normas eleitorais, que já está na sua segunda edição, que para mim talvez seja um dos exemplos mais claros do tribunal, dando um exemplo à sociedade, se abrindo à sociedade e permitindo um diálogo franco, democrático, aberto, plural, e acima de tudo evolutivo, porque a gente começa a ver isso também na própria atualização das resoluções e também do próprio olhar mais cuidadoso do Congresso Nacional. Eu me chamo Marcelo, sou um homem de 44 anos, branco, acima do peso, segundo meu médico, já me deu um puxão de orelha, tenho um terno escuro, minha gravata é vermelha e atrás de mim aqui tem um painel marrom, estou fora de casa e isso me faz sair um pouco do meu habitat, mas é importante que todos saibam. Veja só, eu fiquei com a responsabilidade de tentar fazer uma reflexão um pouco, aquilo que Bárbara já falou, professor Edilene, Nailá, Jaqueline, e tentar fazer uma discussão com vocês aqui rapidinho do que nós propusemos no CNES, aquilo que surge dos grupos de trabalho, o que já tem de IPLs, o que já foi aprovado no PL lá, do PLP que trata do novo Código Eleitoral e também falar um pouquinho das resoluções que estão sendo discutidas hoje, essa semana, nas audiências públicas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque tem boa notícia em relação a isso. A primeira coisa é o seguinte, talvez esse tema das candidaturas coletivas, nessa visão de solidariedade, do princípio da solidariedade que a Jaqueline bem fala, é talvez um dos fenômenos mais bonitos, mais gostosos de se estudar, porque você vê um grupo de duas ou mais pessoas congregadas em cima de uma ideia, de um projeto comum. Isso é fantástico, isso talvez seja aquilo que é mais bonito de se ver numa sociedade contemporânea, numa sociedade que trabalha com a ideia da racionalidade, com a ideia da iluminação e não do obscurantismo. Bom, isso é muito importante a gente avaliar. Agora, é importante para quem nos assiste aqui, muitos também não têm familiaridade com esse tema, é que nós temos duas formas de olhar essa questão das candidaturas coletivas. Uma é o mandato coletivo, quando você tem lá as pessoas eleitas e, uma vez eleitas, elas se tornam coparlamentares, ou seja, elas passam a ter o direito a voto, a participação da atividade parlamentar em comissões, a deliberação não é de uma pessoa só, ela é, portanto, desse grupamento eleito. E uma coisa é a candidatura coletiva, quando se escolhe uma pessoa para figurar como titular daquele mandato e todos os demais se congregam, se irmanam, atuam no processo de convencimento dos eleitores e ganham junto aqueles mandatos, mas o mandato é exercido por um parlamentar. É óbvio que há aí um evidente desejo, se a gente for falar do Estado ideal, é que essas pessoas que participaram dessa congregação coletiva possam agosar, usar, afruir das prerrogativas parlamentares quando eleitas. Todavia, e nós estamos falando aqui de um fenômeno, como vocês bem disseram, de 2016, 14, 16 para cá, então é um fenômeno muito novo, então ele desafia sobremodo o direito constitucional, desafia até mesmo a democracia representativa, se a gente for fazer um estudo do direito comparado, a gente tem pouquíssimas experiências dessa coparlamentariedade, essa visão coparlamentária, então é um fenômeno ainda muito novo. Então, o que a gente pode falar? Quando você vai para o embate do processo legislativo, e como todos disseram, aqui todos disseram com muita propriedade, quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar, então o processo legislativo faz parte de uma dinâmica de briga de poder, é um cabo de aço, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, então o que se avança no Código de Processo Eleitoral, no PLP 112, não foi o mandato coletivo, então nós não temos ainda a ideia do mandato coletivo, até mesmo porque, até a consultoria legislativa, e eu particularmente me filio a essa perspectiva, eu entendo que dentro de uma visão de um federalismo nosso, nós precisaríamos pensar em primeiro fazer uma alteração do texto constitucional, isso não passou na PEC lá da Renata Abreu, e até tem que analisar também se não seria dentro da autonomia dos entes federados que os municípios, que os estados fizessem isso por meio das suas constituições estaduais e as suas respectivas leis orgânicas, mas esse não é o foco do nosso debate, eu só queria trazer isso à reflexão. voltando para a questão das candidaturas coletivas, candidatura, ou seja, a possibilidade de você se agrupar para fazer um esforço comum, para conseguir uma vaga no parlamento, nós tivemos avanços, avanços tanto no PLP, então o código, o projeto de novo código já aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados, consolida as candidaturas coletivas, então nós temos a partir do PLP as candidaturas coletivas. Em que perspectiva? Primeiro tratamento, tratamento da registrabilidade, aquilo que a professora Edilene falou com muita propriedade, ou seja, nós darmos o direito da agregação conjunta no registro, obviamente respeitando apenas um titular, mas garantindo, portanto, que essas pessoas tenham, a partir da registrabilidade coletiva, primeiro, informar ao eleitor na urna que é uma candidatura coletiva, inclusive, até mesmo, havendo a possibilidade de se é, coatibilizando com o nosso sistema eletrônico de votação, até mesmo depois nominar as pessoas que façam parte desse grupamento. Por uma opção também, o PLP não cria limite mínimo e máximo da candidatura, até por ser um fenômeno novo, até mesmo para se ter o experimentalismo e a gente possa entender como isso vai se comportar nas próximas eleições. Também o PLP, o novo código, trata com uma questão que talvez tenha sido um dos pontos mais polêmicos na questão da candidatura coletiva, professora Lara, que foi a questão do seguinte, eu tenho que analisar as condições de elegibilidade e inelegibilidade de todo o grupamento ou apenas o titular? A proposta inicial, ela nasce, ela nasce, fazendo análise de todo o grupo, de todo o grupo, as condições de elegibilidade e inelegibilidade de todo o grupo. Mas, durante os debates, em plenar, inclusive, e até mesmo por determinados grupos e movimentos sociais, se restringiu a condição de elegibilidade e inelegibilidade apenas ao titular. Por quê? Porque talvez este poderia ser um empecilho para a formação das candidaturas coletivas. Então, nós teríamos aí uma exigência talvez maior da burocracia para ser candidato, quando, na verdade, quem vai assumir o mandato é um só. Então, não haveria necessidade de você exigir de todo mundo, até mesmo você tornaria o registro até mais complicado. se imagina se você tem um titular com todas as condições de elegibilidade e nenhuma ineligibilidade e pega um co-candidato, sofre, cai a chapa inteira, nós criaríamos um litígio judicial desnecessário. Garantiu-se propaganda plena, garantiu-se propaganda plena, então, portanto, o acesso à rádio e TV, o acesso, portanto, a todos os meios de propaganda se garante. Agora, há um ponto aí que não se avançou que é essa flexibilização no que se refere ao financiamento. E por quê? Porque ainda nós temos a ideia da divisão utilizando todos os critérios de representação do Senado, da Câmara, do número de candidatos, limites absolutos por candidatura, então, nós temos um sistema ainda que é formado uma pessoa, um limite, uma pessoa, um percentual de financiamento. Então, quando a gente fala principalmente do autofinanciamento, aquele limite de 10% do limite máximo de campanha, seria ideal se a gente pudesse somar isso, mas ainda, como é um fenômeno muito novo, não se encontrou naquela oportunidade uma equação adequada para esse resultado. Eu queria ainda trazer um outro ponto que talvez esses debates todos que o CNE proporcionou, além de influenciar muito o Congresso no avanço do PLP 112, ele também contribuiu para que a gente tenha agora, nessa audiência pública agora dessa semana, já a garantia da registrabilidade para as eleições de 22, sem ainda precisar da aprovação do novo Código Eleitoral, porque a Resolução 23-609, a sugestão é a inserção de um parágrafo no artigo 25, lá que trata de registro de uma candidatura permitindo o registro de candidaturas coletivas. Então, isso é um grande avanço porque acaba com esse processo do contencioso eleitoral, como diz a professora Edilene, com muita propriedade, que inviabilizou ou, pelo menos, inibiu, obstaculizou muitas candidaturas, até o impulsionamento de muitas candidaturas, que, às vezes, o pessoal se amedronta, começa a ter uma impugnação de registro em primeiro grau, começa a se desmobilizar, perde a vontade, o ânimo e vai deixando a candidatura cada vez mais fragilizada. Do ponto de vista, portanto, de alterações normativas, nós temos isso. Para finalizar, embora a Bárbara falou muito bem do PL 4475 e o 4724, que tratam da questão do mandato coletivo, do mandato do co-parlamentar, é importante a gente dizer que há muitas dúvidas ainda de algum vício de constitucionalidade disso, entendendo que, talvez, a medida mais adequada seria mediante uma alteração do texto constitucional. Nós temos alguns regimentos internos de câmaras e de assembleias que já estão tratando desse tema, pelo menos permitindo o acesso dessas co-candidatas e co-candidatos ao ambiente parlamentar, pelo menos ter o direito à voz, não necessariamente a voto, mas acho que é um trabalho, talvez o que a gente tem que analisar dentro dessa visão de solidariedade, é um trabalho sempre evolutivo. Acho que nós não vamos conseguir ter uma legislação ideal a curto prazo, até mesmo porque nós vamos ter que viver ainda de muito experimentalismo, nós vamos ter que ter muita coisa boa ainda a vencer, mas também ainda tem alguns obstáculos também a enfrentar, por exemplo, como é que a gente lida com o problema da renúncia, da cassação de um mandato, como é que vai assumir o suplente ou acima o co-parlamentar, então tudo isso são ainda interrogações que fazem com que a gente tem que olhar para frente, temos que avançar, mas ter o cuidado para a gente não também desestabilizar o sistema a ponto de não tornar essa ideia que é fantástica num problema e até mesmo numa inviabilização do fomento da democracia participativa e cada vez mais plural brasileira. Muito obrigado, professora Laura. Perfeito, professor Marcelo, que nos apresenta de forma muito didática o panorama legislativo, pontua as evoluções que a gente precisa comemorar e destaca, acho que também com muita propriedade, o problema do financiamento, né? Nas ditas candidaturas tradicionais, a gente já vive desde 2015 com o fechamento do sistema para os recursos públicos apenas, uma verdadeira guerra para os recursos que são de fato escassos para dar conta do número de candidaturas que nós temos hoje no Brasil, esse é um problema que vai precisar ser pensado sim com muito cuidado, eu compartilho da visão do professor Marcelo de que vai ser necessário algum equilíbrio nesse fenômeno sociológico, porque no caso do financiamento, se de repente a gente apenas passa a prever um teto maior de gastos, uma destinação maior de recursos, criamos o problema da possibilidade de fraudes de candidaturas coletivas que não sejam verdadeiramente identitárias, que não representem de fato redes, ou seja, qualquer coisa que se mexa no sistema, ela precisa ser bem pensada e bem orientada. Pois bem, gente, vou caminhar aqui para a dinâmica de encerramento do nosso painel e a dinâmica é a seguinte, eu vou fazer uma breve fala de encerramento, buscando amarrar as questões que foram trazidas aqui nas exposições iniciais e em seguida apresentar duas questões, devolvo a palavra brevemente aos expositores para que eles façam as considerações finais já abordando ou não as questões que eu apresentar. Na minha fala final, eu vou ser mais breve do que eu tinha previsto para que a gente não prejudique o tempo da mesa seguinte, eu, na verdade, queria destacar duas questões e a partir de um primeiro pressuposto. O primeiro pressuposto é um convite, como muito bem indicou o professor Edilene, que a gente enderece olhares novos a uma realidade nova e que, portanto, o olhar a ser endereçado às candidaturas coletivas não seja, para usar uma linguagem da psicanálise, o olhar recorrente da falta, ou seja, é a candidatura que não chegou ainda na candidatura tradicional ou é um arranjo que está sendo usado por aqueles grupos que não têm acesso ainda ao poder político formalizado. E quando a gente acaba por adotar esse olhar muito recortado da candidatura coletiva como falta, a gente deixa de enxergar a candidatura coletiva como potência. E a potência, que acho que foi muito bem explicitada aqui na mesa, ela se revela nos desafios. a palavra desafio que está lá no título da mesa e que apareceu na fala de todos os expositoros, todas as expositoras, ela equaciona bem o fato de que a gente está, na verdade, lidando com uma reconfiguração, uma proposta de reconfiguração do princípio de representação política que foi sempre estruturado ao redor da ideia da noção de indivíduo. Então, esse é o primeiro pressuposto. Vamos tentar lançar olhares para as candidaturas coletivas a partir da potência que elas representam de reconfiguração e aperfeiçoamento do processo democrático e, a partir desse pressuposto, as duas questões da minha fala, ainda não são as questões endereçadas ao debate, que eu gostaria de explicitar, são, a primeira delas, de fato, nós estamos, de fato, diante de uma falta concreta, a falta de regulamentação. Isso que apareceu na fala de todos aqui eu quero avançar para propor a seguinte reflexão, como é que essa lacuna concreta será comprida? Se as candidaturas coletivas, como a gente vem analisando até aqui, eu trouxe aqui alguns dados do estudo do CEPESP, que é o Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV de 2020, esse estudo, ele aponta que o maior número de candidaturas coletivas registradas em 2020 se localizou em São Paulo, quase metade delas, Pernambuco e Minas Gerais. Indica também que é um fenômeno que antes era muito presente nas capitais e que na última eleição passou a migrar para o interior. Esse estudo constata também que as candidaturas coletivas se concentram no espectro político identificado com o esquerdo, então a gente vê que numericamente elas estão concentradas no PSOL, no PT e no PDT. E aí, se essa é uma experiência que está sociologicamente vivenciada com muita frequência em contextos locais, regionais e municipais, muito relacionada a pautas identitárias, é fundamental que a sua regulamentação leve essas características sociológicas à série. Então, o que eu quero dizer com esse... com essa linha aqui de debate é que não será possível supor com todos os esforços e toda a evolução que o professor Marcelo bem apontou que o Congresso Nacional formatado estruturalmente em toda uma lógica de candidatura tradicional ou mesmo a justiça eleitoral com toda a sua boa vontade, mas que tem um olhar técnico ali nas resoluções, não é possível supor que desses processos tradicionalmente postos, a gente vai conseguir uma regulamentação adequada. Então, é preciso lançar olhares também sinceros para o processo de escuta institucional do Congresso Nacional, para o processo de escuta institucional da justiça eleitoral, nesse esforço coletivo de trazer a regulamentação para um fenômeno sociológico, a gente bem sabe que os fenômenos sociológicos, eles se adiantam sempre às regulamentações jurídicas, hoje a gente está lidando com a questão das candidaturas coletivas, mas há um tempo atrás os próprios partidos políticos também passaram por esse processo, nós já vivemos o momento em que o partido político era apenas um agrupamento, um grêmio particular, um clube, que não tinha nenhuma previsão de institucionalização, nenhuma previsão legal, e à medida do tempo em que o partido foi ganhando centralidade no sistema político eleitoral, ele também passou a ser assimilado, regulamentado, com acertos e erros pelo fenômeno jurídico, pela dimensão jurídica, acho que as candidaturas vão caminhar na mesma lógica, primeiro como uma experimentação sociológica, mas se queremos dar uma regulamentação que reconheça essas candidaturas como potência, o próprio processo de regulamentação precisa ter uma escutativa, precisa ter uma participação desses que estão fazendo a experiência, não dá para a gente trazer uma solução de gabinete sobre o risco de que essa solução seja castradora da potência das candidaturas coletivas. E a segunda questão aqui da minha fala é como é que a gente pontua a lógica de candidaturas coletivas como sendo bem-sucedidas ou mal-sucedidas, também lá do estudo da CPSP e da RAPES, eu trouxe alguns números para a gente ter aqui em mente no nosso debate. as candidaturas que dividem as decisões entre várias pessoas, elas passaram de três candidaturas em 2012 para 13 em 2016 e 257 em 2020, esse número pelo estudo da CPSP. Pelo estudo da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é o RAPES, o número é ainda maior, seriam 327 pedidos. E aí uma primeira questão é essa divergência numérica já aponta para um problema que nós esperamos que a nova regulamentação da Justiça Eleitoral ajude a equacionar, que é a própria dificuldade de identificação das candidaturas coletivas, já que comumente elas são registradas com uma pessoa como titular daquela candidatura, algumas delas recorrem ao nome, com toda essa discussão que a professora Edilene bem apontou sobre o risco de indeferimento em alguns casos com o uso de nome coletivo, que não tem guarida, mas que, enfim, acaba por ocorrer, algumas candidaturas chegaram a não utilizar daquela estratégia que pudesse ser possível identificar se elas são coletivas ou não, então isso explica a diferença dos números. Pois bem, pegando aqui na melhor perspectiva das 327 candidaturas coletivas que foram levantadas pela RAPES, 24 foram eleitas. Se a gente pensa em esses números, na dimensão do universo das candidaturas que foram registradas em 2020, a gente está falando de mais de 557 mil candidaturas e o número de cargos que foram preenchidos nas eleições de 2020, mais de 65 mil cargos, olhando friamente de forma apenas matemática para os números, pode parecer que a experiência das candidaturas coletivas não seja bem sucedida, mas do lado contrário, a gente vê que o interesse tem aumentado nos últimos ciclos eleitorais, de 3 para 12 para mais de 300 candidaturas. Esse interesse tem razões pragmáticas que foram bem pontuadas aqui, ao fim e ao cabo, a gente mobiliza pessoas com recursos para votos, recursos financeiros, recursos de propaganda, ou seja, há uma concentração de esforços em prol de uma candidatura, mas o ponto que eu quero destacar aqui, já caminhando para a conclusão da minha fala, é que as candidaturas coletivas não significam apenas um agregado de indivíduos, e também, se a gente insistir por fazer a leitura por essa via, a gente está deixando de ver a potência que essas candidaturas representam. As candidaturas, elas, na verdade, evidenciam, e a fala da professora Jaqueline passou em alguma medida por esse aspecto, da professora Bárbara, da professora Naila também, evidenciam uma pré-existência de redes de capital político não institucionalizado que se organizam num arranjo absolutamente criativo e inovador para apresentar não só uma candidatura formada em outras bases, mas também, e com todos os problemas jurídicos a serem equacionados de legitimidade que o professor Marcelo apontou, mas é também uma nova proposta de exercício de mandatos. É uma proposta que pensa uma contability em outro formato, que coloca uma instância intermediária entre o partido e o candidato, e aí a gente consegue perceber como que isso tudo está muito bem relacionado, ou seja, candidatura coletiva com uma potência para as redes pré-constituídas, quando a gente vê a sobreposição dessas candidaturas com mulheres na liderança, com mulheres negras na liderança, ou seja, pessoas que já tradicionalmente operam em redes informais e que conseguem, pela via da candidatura coletiva, trazer essas redes para o ambiente institucional. Pois bem, concluindo aqui a minha fala, então, para, em síntese, dizer que o pressuposto é que a gente lance olhares de potência e não de castração, que pense uma forma de regulamentação que seja democratizada e que avance para pensar os mandatos coletivos com outras bases, desafiando, de fato, a forma como tradicionalmente o sistema se coloca, as questões que eu vou endereçar para debate e já vou passar a palavra aos expositores, são duas. Primeiro, como estabelecer marcos legais adequados para garantir que esse arranjo informal seja institucionalizado? Acho que, em alguma medida, eu já passei aqui um pouco sobre esse aspecto na minha fala. E a segunda, as candidaturas coletivas têm sido um instrumento eficiente para o aumento da representação de grupos minorizados na política, mulheres, pessoas negras e comunidade LGBTQIA+, aumentando a diversidade? Essas questões foram formuladas pela curadoria do painel, pela professora Débora Tomeiro, Luciana Santana. Então, devolvo a palavra na mesma ordem da apresentação, primeira professora, muito obrigada, Lara. Fico muito feliz pela oportunidade também de escutar os colegas, no sentido de aprofundar esse diálogo, agenda, avanços propositivos. Acho que, como a gente colocou aqui hoje, Marcelo também reforçou esse ponto, é um tema novo, é uma inventividade da política brasileira. Então, é muito importante fortalecer essas redes para que a gente possa aprender junto, para que a gente possa caminhar também em torno dessas experiências. Eu aproveito aqui para citar, inclusive, a Frente Coletivas Eleitas, que tem realizado um trabalho incrível no compartilhamento e na divulgação da atuação dos mandatos coletivos ativos até então. E voltando, só eu queria comentar a fala da professora Lara, eu acho que é interessante também, vou tentar caminhar brevemente aqui para conseguir também passar pelas perguntas, mas só comentando que acho que é muito interessante, é realmente importante essa ressalva, porque a gente ainda não sabe de fato qual que é o teto dessas experiências. Porque se a gente olha no ponto de vista da atuação desses grupos, dos quais a gente está conversando aqui, olhando para essas amplas maiorias sociais diversas, esses grupos, eles precisam lançar de estratégias de invenção a todo momento, o tempo todo, para conseguir superar, para estar sempre um passo à frente, para estar sempre raqueando o sistema, para conseguir achar essas brechas, para conseguir ocupar esses espaços. Então, no momento em que a estratégia do mandato coletivo também se torna um status quo, a gente não sabe como que esses grupos vão lidar com as estratégias no mandato coletivo. Então, é interessante a gente acompanhar, de fato, vai ser muito importante, porque geralmente esses caminhos acabam sendo apropriados ao longo do tempo. Então, para que a gente mantenha essa observância, por enquanto o que a gente pode observar, como a própria professora disse, em relação, em termos quantitativos, a gente está observando até então uma ascensão dessas experiências. Mas é muito importante mapear e observar as candidaturas em 2022, em 2024, agora, o fato para a gente conseguir constatar ao longo do tempo qual que é, de fato, o teto real dessas experiências ou não, se elas vão continuar se multiplicando e se aprofundando. Agora, em relação às perguntas, eu acho que em torno do nosso trabalho que a gente realizou também no relatório, algumas recomendações que eu acho que a gente pode realizar quanto à ideia da incorporação desses dispositivos legais, e voltando também a, olhando mais uma vez para essas iniciativas de regulamentação, aproveitando também os pontos que o Marcelo também chama a nossa atenção, tendo em vista o novo código. Então, acho que um ponto que vale a pena a gente pelo menos ter em mente, para pensar daqui para frente também, é de manter essa, ter em mente de que a gente está falando de experiências são diferentes. Então, a gente está se atentando aqui para as experiências, muitas vezes, experiências de mandato aberto e de mandato coletivo, mas que tem dinâmicas que são distintas, muitas vezes são confundidas no debate público, que dizem respeito a modalidades diferentes na representação política. Esse entendimento é importante para que a gente possa avançar a partir daí também. Então, por um lado, a gente está falando de estratégias de participação no mandato representativo. por outro lado, a gente está falando do compartilhamento de candidaturas e de mandatos na configuração das experiências de coparlamentares. Então, isso é um ponto que eu acho que fornece uma base para que a gente possa avançar a discussão. Já entrando na questão do código em si, como o Marcelo colocou aqui, o registro é do tipo do ar, ok, mas seria interessante a gente ter a possibilidade de que, pelo menos, num mandato coletivo com mais de uma candidatura em que a gente tenha uma eventual suplência, que a gente possa ter a suplência do mandato coletivo, que isso impique a ocupação da suplência da próxima candidatura mais votada, da candidatura coletiva, que pelo menos aqueles que assumem esse formato, que a gente sabe que não são todos, mas alguns assumem. A gente tem um exemplo muito interessante de continuidade do mandato coletivo do caso da Gabinetona aqui de Minas Gerais, especificamente enquanto a Gabinetona estava na Câmara Municipal. Quando a Áurea Carolina vai para Brasília, eleita deputada federal, Bela Gonçalves é que assume a suplência do mesmo mandato coletivo, da mesma experiência coletiva. Então, acho que esse é um ponto para se destacar, pelo menos nos mandatos coletivos que têm mais de uma candidatura. E o outro ponto em relação à autonomia do partido. Foi um ponto que eu ressaltei bastante na minha fala e nós já sabemos que a autonomia decisória interna das candidaturas é do partido. O novo código reforça isso? Agora, se é o caso, se a gente sabe que os partidos são os guardiões dessa autonomia decisória, então a necessidade que agora, nesse momento de uma regulamentação, que os partidos manifestem explicitamente qual que é a sua exigência, ou seja, como que eles vão tratar internamente os mandatos coletivos, ou se eles vão, inclusive, se eles vão proibir essa modalidade internamente. Então, acho que é importante avançar nesse sentido também, dessa exigência explícita da manifestação dos partidos. Em relação à outra, vou ser breve, para nós para pôr o tempo, mas em relação à outra pergunta, em relação em torno das candidaturas coletivas como instrumento eficiente para esses grupos minoritários, acho que é interessante a gente pensar que, na medida, que acho que vai um pouco na direção do que eu falei em relação a essas experiências, se a gente conseguir observar quem está compondo, quem faz parte, quais tipos de candidaturas coletivas, de mandatos coletivos estão sendo eleitos. Então, na medida que as candidaturas e os mandatos representam tecnologias sociopolíticas comprometidas com essa renovação de práticas políticas de maneira profunda, de maneira cotidiana também, contribuindo para a transformação desses espaços institucionais para uma maior incidência das lutas sociais nesses espaços, aí sim, aí acho que a gente pode responder que sim, claro que não de forma satisfatória, porque diante da gigante subrepresentação exclusão política desse segmento da população, mas que como Lara comentou também agora há pouco e acho que em todas as falas aqui a gente consegue perceber essa dimensão, é uma forma diferente de ocupar a área política que carrega inovações de formatos, mas também de agenciamentos, de sujeitas e sujeitos, de práticas que está colando aqui, se a gente olha inclusive para essas experiências inaugurantes, está colando a ideia de representatividade de corpos diversos a uma nova maneira de fazer política no Brasil. Então, nesse sentido, a gente percebe a inovação dessas tecnologias como uma estratégia necessária para viabilizar a entrada desses corpos diversos na política, pelo menos até como a gente tem observado até o momento, até esses últimos ciclos eleitorais. Na voz, inclusive, da co-deputada, Carol Bergoglino, lá da Junta de Pernambuco, em uma das entrevistas que a gente realizou, afirmando, sozinha não vou, sozinha não vamos, mas juntos vamos. Eu acho que tem uma potência aí para viabilizar o caminho de grupos e de indivíduos que não conseguiriam acessar de outras formas. Mas vou ficar por aqui também para não ocupar o tempo da fala dos colegas, das colegas, agradeço muitíssimo pela oportunidade que a gente possa caminhar e aprofundar com esse diálogo também. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Edilene? Eu aproveito para me despedir já dizendo que estou com saudades a despeito do tempo que limita a nossa vida, por isso eu falei dos relógios, a despeito do tempo que nos limita e limita a nossa vida, mas que também diz da urgência de tratar desse tema. Eu vou aqui pontuar o que me parece importante para tratar marcos legais. Eu penso que antes de tudo e aqui me volto para o sistema de justiça num primeiro momento, já que na ausência da regulação explícita nós precisamos que o sistema de justiça eleitoral e me refiro mais exatamente ao Tribunal Superior Eleitoral e aos regionais, é fundamental a compreensão de qual é o paradigma no bojo do qual essas candidaturas se apresentam. Então, diferente do modelo tradicional representativo, nós estamos falando de uma democracia participativa. Portanto, a rampa de decolagem para falar de marcos legais é compreender qual é o paradigma no qual, qual é o pano de fundo, quais são as balizas, os parâmetros para decidir sobre essa matéria. Então, esse é o primeiro ponto que me ocorre. Num outro aspecto, é claro que um caminho, ainda mais um caminho como esse, numa democracia jovem e cambaleante como é a brasileira, esse caminho se faz caminhando. Por isso que eu estou muito aqui ao lado da Lara, ao lado de todas as pessoas que disseram tanto, candidaturas coletivas oferecem uma potência, uma potência que cresce porque há um outro paradigma, agora não mais no âmbito da Constituição, mas no âmbito da vida, que não se tolera mais a ideia de gestões e governos unipessoais, que levam as sociedades ao autoritarismo, ao populismo, a essas visões autoritárias de mundo, que inclusive apagam, excluem corpos, pessoas e grupos. Então, esse é o outro paradigma. nós falamos de um democrático, representativo, bem estabelecido na Constituição brasileira e outro vivenciado e em construção pela coletividade brasileira. Portanto, o primeiro ponto, colegas, querida professora Lara, me parece ser identificar o paradigma e isso pelo sistema de justiça eleitoral. A justiça eleitoral vem fixando teses naquilo que se anuncia como uma perspectiva muito imediata de aplicação de regras processuais para definir temas de repercussões e teses importantes na ambiência eleitoral. Eu acho que a resolução 23.609 com as alterações sugeridas, ela traz a fixação de uma tese. A tese central é candidaturas coletivas não podem ser ignoradas, não podem ser excluídas do registro e elas precisam e têm o direito de se verem inseridas no formato tradicional de registro. No estudo que nós fizemos, e eu não vou tratar dele aqui por evidente, o tempo não nos permite, mas no estudo que fizemos nós respondemos em dez itens todos aqueles argumentos que não aceitam ou que de modo irrefletido refutam registro de candidaturas coletivas. Então, colegas, eu digo que, por primeiro, o fundamental é a compreensão do paradigma, qual é o paradigma no qual se trata de candidaturas coletivas. O segundo aspecto, me parece que a legislação sobre federações partidárias pode dar um impulso nessa ideia de constelações no interior dos blocos políticos formados no Brasil, pode ser que aquela ideia de federações permita num microcosmo voltado para candidaturas coletivas, dar um outro impulso para que o parlamento e a própria sociedade brasileira reflitam e possam apresentar um esboço de legislação. Eu concluo dizendo que é claro que nós não estamos lidando com temas fáceis. Aliás, não é o fácil que nos move. Nós estamos lidando com temas candentes, com temas pungentes que enfrentam resistências, inclusive do poder político estabelecido. do poder econômico estabelecido. Significa, portanto, que debates que tais, eventos insistindo no tratamento do tema são fundamentais. E aqui eu concluo dizendo que a justiça eleitoral, de novo, me voltando para o sistema de justiça, eu que, como vocês percebem, estou aqui no grupo do Contecioso e sou uma Conteciosa, eu digo sempre que um outro aspecto desses primeiros marcos reclamam da justiça eleitoral brasileira um papel pedagógico. Nós temos campanha falando de inclusão e visibilidade de mulheres, de candidaturas de pessoas negras, de combate à violência política de gênero, de inclusão de pessoas do coletivo LGBTIQIA+. portanto, a justiça eleitoral tem que fazer um compromisso para as eleições 2022, começar a tratar de modo pedagógico o assunto candidaturas coletivas. Eu fico por aqui, lamento, gostaria de falar muito e fiquei muito estimulada pela presença de vocês, amigos, amigas, capitaneadas, nós, a gente, a gente, a gente, mas o tempo urge e é em nome dele que eu digo que passa na hora de se inaugurar novos tempos na política, na sociedade e na democracia brasileira. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigada, professora Edilene, professora Naira. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar nesse projeto, esse grande projeto tão rico e estar na presença de todos vocês. Eu serei breve na minha fala porque fui totalmente contemplada pela fala da professora Edilene. Eu acredito que um dos pontos que eu e o professor Rodrigo trazemos e consideramos muito importante no nosso artigo é a necessidade de dados, principalmente de dados étnico-raciais do eleitorado, porque não adianta a gente falar de representatividade num país com histórico como o nosso se nós não podemos trazer esses dados e comprovar com esses dados. E aí amplio isso para também a comunidade LGBT e a comunidade quilombola que também não temos esses dados. Nós precisamos desses dados para poder enriquecer essa discussão e assim como a professora Edilene falou, podemos fazer esse discurso pedagógico. e eu acredito que em relação à eficiência das candidaturas coletivas, como o professor Marcelo pontuou, nós temos a candidatura oficial que vai, que dá o nome que está ali no registro e aqueles outros demais que estão acompanhando, eles não precisam passar pela obrigatoriedade dos critérios de elegibilidade. Levando em consideração o histórico do Brasil para grupos vulnerabilizados, isso é uma das grandes potências das candidaturas coletivas, porque possibilita e querendo ou não atrai esses grupos vulnerabilizados que por tantos tempos foram afastados do espaço político para que eles adentrem nesse espaço e como a professora falou, participem dessa democracia participativa e tragam as suas perspectivas. Nós vivemos num país multicultural, nós vivemos num país com milhares de perspectivas que precisam estar presentes desde a formulação de todas as políticas públicas. Nós somos um país de muitas vulnerabilidades que com poucos recursos e nós não temos recursos para poder ficar refazendo políticas públicas porque só se considerou apenas uma perspectiva. Então, candidaturas coletivas têm essa potência de estar ali no parlamento criando desde a formulação políticas públicas já trazendo uma perspectiva variada da nossa população. Então, para mim, por mais que não seja, a gente ainda está vendo o nascer dessas candidaturas em relação às candidaturas individuais, ainda é um número pequeno, a potência das políticas que saem dessas candidaturas e dessas políticas e desses mandatos de candidaturas coletivas, elas são para toda a sociedade e aí é onde eu vejo a maior eficiência. A gente está fazendo políticas públicas com a multiplicidade de perspectivas que é a formação do nosso país e, querendo ou não, garantindo uma diminuição de gastos nos recursos porque a gente não tem tempo para ficar refazendo, os nossos grupos vulnerabilizados não têm tempo para ficar esperando se refazer política pública depois que descobriu que fez apenas por uma perspectiva. Então, para mim, a maior eficiência das candidaturas e dos mandatos coletivos é desde a formulação de todas as políticas públicas, já está ali esse debate e, querendo ou não, atraindo uma população que por muito tempo foi afastada da política para dentro desses espaços com formação política e assim se multiplicando na sociedade. Eu só tenho a agradecer, agradecer esse debate, esse debate pedagógico e que ele só cresça e que ele avance cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, professora Naila, professora Jaqueline. Muito obrigada, Lara. Mais uma vez, encerrando, me despedindo e torcendo para que nossos laços se fortaleçam, tanto contigo, como Poliana, com toda a equipe do TSE que trabalhou, que fez esse momento acontecer, a querida Bárbara, querida Edilene, querida Naila, querido Marcelo, nossos laços seguem resistentes, que sejam elos para parcerias e fins de transformação. Acho que esse é o nosso grande desafio. Para encaminhar um encerramento de reflexão, acho que é importante lembrar que no campo da participação política, no campo institucional, nós, e eu falo muito também da minha experiência, não só como acadêmica, mas como candidata que fui em 2018, logo após a execução da minha amiga Marielle Franco, e eu repito, não é à toa, acho que é um contexto bem desafiador para nós, mulheres negras principalmente, e LGBTs, e com a eleição de um governo que por décadas o representante falava, e continua falando, em termos racistas, homofóbicos, machistas, acho que esse debate é irreversente hoje, não é à toa que estamos debatendo aqui, discutindo essa subrepresentação de mulheres negras, indígenas, LGBTs, quilombolas, pessoas oriundas de religiões de matriz africana, jovens, o dado da interiorização das candidaturas coletivas é muito importante, então, esse debate que nós já fazemos, eu digo sempre dessa minha experiência, nós temos experiência política desde que nascemos, nós temos que resistir nos nossos corpos periféricos desde o momento que a gente nasce até o fim da vida, mas isso não quer dizer que tenhamos experiência nas campanhas políticas e nos partidos políticos, mas isso também não quer dizer que a política se faz nesses lugares, nós temos outras experiências, e nesses espaços de partidos políticos e da representação institucional, o que a gente vê principalmente é o que eu poderia chamar assim, uma polarização política sobre certos grupos que se constituem como aqueles que são a representação do político que nós, enquanto mulheres negras, LGBTs, indígenas, estamos pouco a pouco transformando, mudando um pouco essa cara, espero que não seja só a cara, além da cara, tem um conteúdo diferente, que eu acho que todas aqui falamos, outras perspectivas de mundo, não é só dizer que agora tem mulher ali, agora tem negro, tem LGBT indígena, mas o que isso, é dizer que tem, também nós estamos trazendo uma proposta outra para a sociedade brasileira, também nós representamos, e não só, nós mesmas, e as nossas candidatas, eu acho que pensando nas candidatas das coletivas, elas têm um grande desafio aí, principalmente de fortalecer candidatas, fortalecer esses candidatos que teriam menos chance de se elegir sozinhas, mas isso não pode ser desculpa para que os partidos, eu ressalto, não pode ser desculpa para que os partidos não fortaleçam candidaturas autônomas, mas sim um recurso para nos entremearmos também nessa máquina político-partidária institucional, a fim de construir pautas coletivas de campanhas, efetivar os mandatos inclusive, que eu acho também que é outro desafio, nós temos muitas experiências dos quilombos, nós temos experiências, e eu posso falar particularmente pensando naquilo que é pouco falado sobre a cultura travesti, a experiência de, ao longo desses séculos, das mulheres que viveram, mulheres cis que viveram no contexto do trabalho sexual, de excluídas do acesso à saúde, educação e habitação, construírem a possibilidade de existência no trabalho, por exemplo, nos espaços que não são reconhecidos da prostituição, do trabalho da exploração da marginalidade, seja nesse lugar específico ou nas favelas ou nos lugares periféricos, nós construímos coletivos ali, então a experiência coletiva não é novidade para essa minoria que é a maioria do país. Agora, como sair desses espaços, como fazer outras articulações e que muitas vezes eu vejo, pelo que já foi comentado aqui, grandes desafios também para se pensar não só como um recurso para a eleição, mas pensar as candidaturas coletivas como um exercício primordial de superação dessa lógica individualizante. Pensar particularmente essas candidaturas coletivas, quando nós falamos de população LGBTI, que eu ensalto de novo, é uma população que no Brasil ela é majoritariamente negra, ela é majoritariamente mulher, ela é periférica, então quando a gente traz um enfrentamento com o Estado que ainda nos coloca como moeda de troca para parlamentares fundamentalistas, principalmente de comunho religioso, como podemos furar essa parede da falta de parcerias? Como enfrentar inclusive as próprias tensões que existem, apesar de muitas vezes as pessoas confundirem o próprio movimento social com os candidatos que estão colocados e com os partidos políticos, existem embates. Como lidar com esses embates em todo sentido? Como nossa querida professora Edilha me colocou, a vida é o que permeia a resposta a essas dúvidas e a vida se dá também em um sentido de enfrentamento, de conflito, nós não podemos ter medo desse conflito. Eu encerro citando aqui a luta e a vida de um importante militante LGBT, um revolucionário chamado Herbert Daniel, que quando entrou na militância no enfrentamento à ditadura de 64, que eu citei aqui na minha fala, ele foi, ele foi inclusive um dos fundadores do Partido Verde, participou da criação do Partido do, que eu digo que é das trabalhadoras e dos trabalhadores, ele, ele era visto enquanto um homem homossexual, mesmo no alto do privilégio de ser um homem cis e branco, ele era visto enquanto homossexual como naquela época, pelas próprias esquerdas, como alguém que vivia um desvio pequeno por gays, uma degeneração, uma fraqueza moral, como se viver a própria orientação sexual para ele e tantas multidões fossem simplesmente um pequeno drama, né, e que dividiria uma luta maior. Ele teve que negar muitas vezes a própria identidade dele, a sexualidade. Isso foi superado com muita luta. Então, quando falamos dos nossos corpos minorizados, participação política exige muito mais desafios, muitos mais desafios do que para outros grupos. E precisamos, acima de tudo, de parcerias. Sem essas parcerias e alianças, a gente não vai conseguir avançar. Continuaremos usados ainda como moeda de troca e como tema interessante, que as pessoas citem siglas, que as pessoas falem do nosso nome, mas não estejam juntas nas frentes de luta. É para estarmos juntas, juntas, juntos nessas frentes de luta que eu convido todas, incluindo as instituições, e eu sei que temos muita gente legal, né, e de coração honesto para fazer essa diferença. Muito obrigada, Axé, e até. Obrigada, professora Jaqueline. Professor Marcelo, para o seu encerramento. Eu serei muito breve, eu só querendo agradecer demais professora Lara, professora Poliana, ministro Fachin, a todos que fazem o SNE, e muitíssimo obrigado por essa tarde maravilhosa de eu poder escutar essas gigantes e aprender muito com vocês. Muito obrigado, e contem comigo para os próximos projetos. Obrigada, professor Marcelo, a todas as expositoras, expositor da mesa, eu devolvo a palavra ao cerimonial. Senhoras e senhores, concluídos os trabalhos desta primeira mesa, informamos que, em virtude de necessidades técnicas de ajuste dos recursos de legendagem deste evento, para melhor atender a todas e todos que nos acompanham virtualmente, teremos a seguir um breve intervalo, já retornaremos com a segunda mesa de discussões, com o tema Contas Partidárias, Controle, Transparência e Ações Afirmativas. Agradecemos a compreensão e até breve. Legenda Adriana Zanotto 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 Edson Edson Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui no painel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto